Ele está para a unidade de voo 1-1-0, via estado 72A. Certo, tá bom, né? Puxa. 1-1-1-847-3. 1-1-1-847-3. 847-3. Chame a torre Balegre 1-1-8-1 e informe a atividade de aeronaves no circuito de cano. Puxa, o trato, o trato, a gente está fazendo o trato de cano. Opa, Lima, eu estou em descendo. 1-1-847-3. Correção, tanco 3-2-1-5, no solo 5-0, vai livrar na última esquerda, na Eco, devido à largura da Taxway e FoxDot. Na última esquerda, Eco, após livrar solo, frequência 1-1-2-1, décimo 9. Livrar na última esquerda, na esquerda, após solo 2-1-9, tanco 3-2-1-5. Corre, boa tarde, tanco 847-4 pesado, final 1-1-1. Tancargo 847-1, no pesado, completa aproximação, guardando pista livre, colega da companhia, já está livrando. Gente, é possível livrar via Eco, espaço 7-1, na última esquerda? Somente por ela podemos fazer, senhor, a gente não pode nem fazer backtrack hoje, que a gente está sem a área de giro. Vai ser nela mesmo. Ok. Boa tarde, pista 3-2-1-5, Livroso. Autorizado pista 1-1, vento 1-3-0, grau 7-9, o ajuste 1-0-0. 0-0, livre em pouso 1-1, livrando Eco, 847-1. favorites 7-1, 244-1-2, mira. Testargo mais 354-2-1 em os movimentos. Alto e peça 3-2-1-5, Vale com decreta para este ouro derivador da car Despite Esc theft, Outros gebautos textos. Bora, точно. Est celle-2-1. 08, Tocoiana, que é o 52, curva esquerda, pro lado de Chapéu Ei, curva esquerda pro lado de Chapéu, pega o 08 Chapéu, 2.510, devido a um tráfego, o F5, realizando o VAR, depois ficará no circuito da gente Confira o intenção de ficar no Chapéu, ou realizar o procedimento em Pallegre Realizar o procedimento em Pallegre, pega o 08 5, 2.510, confirmem o procedimento que será em Pallegre 4, 2.510, confirmem o procedimento que será em Pallegre 4, 2.510, confirmem o procedimento que será em Pallegre 5, 2.510, confirmem o procedimento que será em Pallegre Pallegre 4, 2.510, continuaickets 4, 1.510, confirmem o through ран 08, autorizado o procedimento em Ita Alegre, subindo para 4.000, porto chaparro, deixando o controle em 1.2.8 08, 08, controle em Porto Alegre, setoração esquerda para o A300, esquerda A300, pego 08 08, 691, desça para nível de voo 1, 1, 0 08, 601, 08, com 10 minutos 08, solo ao 5.4, liberar a última esquerda, eco, chama solo, freq. 2.1, desça 1 nova, posso liberar Librando eco 2.9, graça, até logo, 8.4.7 Bossa ABA Qualquer remete, prossegue pro VOR O VORI Anke da pistão 93 Não é Pampa 06, torre Canoas, 1-0-8-5 Pampa 06, na escuta, estruja Pampa 06, eu estou sentado Pampa 06, eu estou sentado Pampa 06, bip checado Checado e aceso Autorizado, toque arremetido Vento, 1-0-0-0-4-9 Agroeco 2471, taxa autorizado via taxa e delta Bravo, Pátio 2 E a Pampa 2, o Pátio 2, pode vir a 1-2-8-A 1-0-1-0 Pátio 2, Pampa 2, 2-8-A Após, 471 Após, 471 Ela já pode confirmar sua capta e está aqui? Brilho 5 Acima, ativo, brilho 5 Após, 45 Confira 1-3-3, 165 Antigo, sem melhor que Cárguas, né? 471 Afirma Obrigado Esquerda, Proa 260 Esquerda, Proa 260, Paraná 08 Proa 260, Proa 260, Paraná 06, Proa 260, Curva esquerda, Paraná sem nome e reporte na longa final Proa 260 Paraná